Olá, você vai ver nessa edição. Balanços da CINFRA e da SEDUC são julgados pelos conselheiros. Representação interna envolvendo Secretaria do Estado de Saúde é julgada procedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE de Mato Grosso julgou procedente uma representação de natureza interna que apurou irregularidades no projeto consultório itinerante de oftalmologia do Estado. Entenda agora o porquê dessa decisão. O processo apurou supostas irregularidades na condução do projeto estadual consultório itinerante de oftalmologia do Estado de Mato Grosso, instituído por portaria, com o objetivo de realizar ações voltadas à saúde. Após a inspeção em loco, a equipe técnica do TCE constatou que desde a criação do projeto em 2013, a Secretaria de Estado de Saúde não estava cumprindo com as atribuições de competência do órgão na contratação de profissionais para atender o projeto. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, pontuou que no período de fiscalização, seis secretários estiveram no comando da pasta e que essas mudanças dificultaram a contratação de médicos e outros profissionais de saúde para atender o projeto. E mesmo com as sucessivas notificações, permaneceram inertes. Por isso, manteve a irregularidade sem aplicação de multas. No entanto, expediu determinações e recomendações. Voto pela procedência da repreendação, com o afastamento da responsabilidade dos senhores Mauri Lima, João Batista e Jorge Lafetá, com a determinação da atual gestão para que faça avaliação no prazo de 90 dias quanto à possibilidade de continuidade deste projeto, consultório itinerante de oftalmologia no Estado. Aliás, nem temos consciência se existe ou não atualmente. E, consequentemente, contratação dos profissionais da saúde necessária. Além disso, recomendei no voto integral que a atual gestão avalie as condições de estrutura e material do caminhão para que os profissionais possam desenvolver suas atividades em local ergonômico e insalubre. As contas anuais de gestão das Secretarias de Estado de Educação e de Infraestrutura e Logística foram apreciadas pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja agora como foram esses julgamentos. As contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CINFRA, exercícios de 2020, foram apreciadas pelo Pleno do Tribunal. De acordo com o relator desse processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, alguns achados foram sanados. Já outros desencadearam recomendações a fim de aprimorar o sistema de controle interno administrativo para assegurar que as despesas liquidadas e não pagas em um referido exercício sejam tempestivamente registradas no sistema FIPLAN. O relator apontou que as irregularidades identificadas deverão ser corrigidas, mas não aplicou multa ao gestor diante da ausência de legislação que defina concretamente as competências da CINFRA, diante da omissão dos municípios quanto à prestação de contas dos recursos advindos do FETAB. Nesse contexto, em análise global realizada nos autos, à luz das disposições normativas desse Tribunal de Contas, constato a ausência de causas que ensegem o julgamento pela irregularidade dessas contas. Diante do exposto, eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de julgar regulares, com recomendações, as contas de gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística referentes ao exercício de 2020 sobre a responsabilidade do senhor Marcelo de Oliveira e Silva. Já outro processo apreciado na mesma sessão plenária diz respeito às contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2019. O relator desse processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, destacou que documentações apresentadas pelos responsáveis levaram ao afastamento de alguns achados inicialmente identificados, já que ficou demonstrado que o gestor adotou providências para correção de procedimentos relativos às atividades de alimentação escolar. Foi destacado ainda pelo relator que bons atos de gestão resultaram no equilíbrio das contas de 2019, como a identificação de excesso de arrecadação e superávit orçamentário. O balanço patrimonial revelou ainda que para cada R$ 1,00 da dívida de curto prazo havia 1,06 de recursos disponíveis para pagamento e os recursos do Fundeb foram integralmente destinados aos profissionais do magistério. E ainda houve uma implementação de novas metas dentro do programa de melhoria dos indicadores educacionais. Voto no sentido de julgar as presentes contas regulares com expedição de recomendação e determinação à atual gestão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!